Música Que jovens de outros ministérios ouçam, que líderes de outros ministérios ouçam, que estão matando seus jovens, ensinando uma doutrina palpérrima, superficial, carnal, que estão matando a geração de profetas da manhã, ensinando um evangelho para jovens, um evangelho modificado para agradar jovens, que não procede da cruz, que não procede da porta estreita, que não procede da doutrina apostólica, que não procede de Deus, um evangelho que facilita, que agrada a carne do jovem, um evangelho de festa gospel, um evangelho de encontro jovem gospel, um evangelho que não tem dor, diz-se a geração extravagante, o louvor extravagante, a geração de jovens radicais, mas é uma geração que não tem cultura bíblica nenhuma, uma geração que não tem vida de oração, uma geração que não ama o próximo, que não tem vida profunda com Deus, que não tem experiências com Deus, são carnais, são promíscuos, são frios espiritualmente, e essa doutrina de evangelho jovem, está matando a geração, não há exceção para o evangelho, não existe evangelho para senhoras, evangelho para jovens, evangelho para adolescentes, um tipo de evangelho para cada um, na Bíblia os jovens são os que mais padecem, eu não vejo na história de José, que tinha 17 anos, 17, 18, um adolescente jovem, eu não vejo, eu não vejo ele gozar de prazer nenhum, eu não vejo Deus impor a ele alívio nenhum, eu vejo um jovem viver uma vida intensa, um jovem receber uma palavra profética, um sonho, e Deus para cumprir isso, leva ele ao calabouço, leva ele a cova, leva ele a ser preso, ser vendido, ser enganado, e 13 anos preso, sofrendo solidão, penúria, escárnio, eu não vejo no registro de José, saindo para dar a volta com garotas, eu não vejo José, o líder espiritual daquela época, promovendo uma festa gospel, eu não vejo José parando para tomar um sorvete, comprar uma roupa da M-Officer, Iodice, Zump, uma bolsa da Carmin, Yves Saint Laurent, Gucci, Louis Vuitton, eu não vejo esse tipo de coisa, eu vou até o jovem Davi, eu não vejo Davi em momento algum, em momento algum, gastando a sua juventude com prazeres, com coisas mundanas, eu não vejo Davi malhando, ficando com os bíspios grandes, e colocando camisas apertadas para ganhar as filhinhas de Saúl, eu não vejo Davi com um discman, com um MP3 no ouvido, ouvindo musiquinhas gospel, e paquerando as meninas, eu não vejo, eu vejo o jovem Davi arrebatando da boca de um urso, de um leão, uma ovelha, eu vejo ele afrontando Golias, quando uma nação inteira de israelitas temeu e tremeu, eu vejo ele dizendo, quem é este incircunciso filisteus? E eu vejo os pastores liberando palavras proféticas para os jovens, eu vejo pais liberando palavras proféticas para os jovens, eu vejo pastores falando que essa geração é isso, a geração aquela, é a geração de Elias, é a geração boca de Deus, é a geração extravagante, mas eu não vejo o cumprimento da profecia na conduta dos jovens, porque Davi recebeu a palavra profética, só que ela se cumpriu treze anos depois, depois de uma perseguição implacável de Saúl sobre Davi, Davi teve que aprender a viver da fé, Davi não computou com conforto, Davi teve que pelejar, Davi teve medo, Davi recebeu marcas e afrontas, depois foi levantado o rei, não é isso que a gente vê, eu vejo o jovem Estevão, o primeiro mártir da igreja, a Bíblia fala que Deus através de Estevão, pelas mãos de Estevão, faziam sinais e maravilhas, e muitas almas se convertiam pelo testemunho e pelo ministério do jovem Estevão, não compare um jovem desse século com Estevão, não ouse dizer que você é parecido com Estevão, não me diga que você é um cristão radical, não me diga que essa geração é extravagante, se ela é extravagante, ela é extravagante pelo pecado, ela peca de maneira extravagante, não me diga, ser extravagante é ser como Estevão, então Estevão vê o céu aberto, o trono de Deus e o filho de Deus a destra, então eles o apedrejam, Estevão diz, pai não impute a eles esse pecado, então com o seu sangue confirma o testemunho dos mártires, confirma o avanço da igreja primitiva, confirma qual seria o modelo da juventude, o modelo da mocidade da primeira igreja seria de sangue derramado, seria de martírio, o primeiro mártir não foi um ancião, o primeiro mártir não foi um profeta, o primeiro mártir não foi um líder velho, foi um jovem… Paulo, o maior doutrinador da Bíblia, ele diz em 2 Timóteo, Timóteo, foge dos desejos da sua mocidade, foge Timóteo, qual o conselho doutrinário para o jovem cristão, para o jovem cristão no ministério, ele está querendo dizer para Timóteo, Timóteo não seja um jovem comum, Timóteo não seja comum, não tenha a postura, o padrão cultural e social dessa juventude, foge desse tipo de desejo, desse tipo de vida, foge, se afasta, você é diferente, você tem um chamado… olha que geração é essa… que evangelho fraco hoje, que geração de cristãos jovens, superficial, débil, fraca, doente, morta, se é que podemos chamar de cristianismo que essa juventude vive, não há nenhuma dificuldade para servir a Cristo, não há nenhuma aflição, não há nenhum perigo, não há nenhuma imposição, não há nada, agora me responda, aonde tem essa doutrina de festa gospel, cara pintada, de camisetas dizendo eu sou apaixonado por Jesus, dizendo que são cristãos extravagantes, isso não é bíblico, isso não é verdadeiro… Senhor Deus, eu sei que essas preciosas sementes, sementes tiradas do céu, serão lançadas em vários tipos de solos e de terrenos, Senhor, mas que a maioria caia em terrenos bons, em solos férteis, e que cada coração que recebeu essa semente, que ela venha a germinar, que ela venha a crescer e frutificar, fazendo desse jovem, um jovem poderoso, um jovem cheio do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Amém.